Olá pessoal, que delícia estar com vocês! Começa mais um quadro Fitness e Saúde. A aula de hoje será de exercícios combinados. Faremos dois exercícios sem intervalo entre eles, resultando assim em um gasto calórico elevado. Bora começar? Vamos lá? Para o primeiro exercício hoje, faremos agachamento com elevação de braços. Vamos lá? Inspira embaixo, solta o ar em cima. Trabalhamos quadríceps, coxas e ombro. Agora, faremos o afundo com elevação de joelho. Isso, Dri. Trabalhando o equilíbrio, o abdômen. Isso. A flexibilidade. Isso. E a região do quadríceps, tudo bem? Agora, nós vamos unir os dois exercícios. Isso. Sem intervalos. E são três séries e dez repetições. Sem intervalos entre as séries. Muito bem, Dri. Nossa próxima série será bem interessante. Faremos agachamento lateral. Vamos lá, Dri. Joga o peso do corpo no bumbum, na perna que está flexionada. Isso. Alternando os lados. Muito bem. Agora, faremos o sumô. Sem subir tudo, ó. Sobe só um pouquinho. Não esquece da respiração. Contrai bem o abdômen. Contrai o glúteo. Vamos unir de novo. Vai lá, Dri. Lateral, lateral e sumô. Isso. Muito bem. Vamos trabalhar os glúteos, parte interna da coxa e quadríceps. Coxas. Para essa série, faremos três séries de dez repetições sem intervalo. Não esqueça. Esse exercício agora não é fácil, hein, pessoal? Quero ver vocês aí. Então, vamos lá. Flexão de braço. Iniciando com os joelhos. Muito bem, ó. Contraindo bem o abdômen. Trabalhando bem a região do peitoral. Agora, para você que está um pouquinho mais forte, tira os joelhos. Isso. E bora fazer o exercício até o chão. Então, inspira embaixo, solta o ar em cima, contraindo bem o abdômen. Trabalhando bem essa parte de membros superiores. Agora, a gente vai fechar os braços para trabalhar tríceps com prancha, tá? Vai segurar um pouquinho em isometria. Isso. E já subiu. Isso. Agora, vamos apoiar os joelhos. Isso. E desce, segura, mantém. Agora, a gente vai fazer os exercícios combinados, tá? Vai juntar o primeiro com o segundo movimento. Isso. Flexão de braço. Agora, faremos o tríceps. Então, para o tríceps, vai fechar. Isso. Segurou. Sustenta a volta na flexão. Afasta. Inspira, solta o ar. Muito bem. Mais um tríceps. Ótimo. Tá? Então, esse movimento está trabalhando peitoral e tríceps. Três séries de dez repetições. E para finalizar o treino de hoje, a gente não podia esquecer do seu abdômen, que é muito importante. Vamos lá, Adri. Abdominal lateral. Você vai se deslocar lateralmente. As mãos em direção aos pés. Tá bom? Trabalhando toda a lateral do seu abdômen. Contrai o abdômen. Indigo para dentro. Isso aí. Respiração. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Muito bem. Próximo. Vai lá, Adri. Joelhos a 90 graus. Eleva o tronco e balança os braços. Isso. Respira, ó. Solta o ar. Muito bem. Mantenha esse alinhamento aqui da perna, tá bom? Vamos lá? Três séries de dez repetições de cada exercício. Sem pausa. Bem, pessoal, é isso. Vida saudável sempre. Se você perdeu essa matéria ou alguma outra, acesse nosso Facebook ou nosso canal do YouTube. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.